Pessoal, no primeiro bloco a gente falou de alguns acidentes na região, a gente volta a falar de acidente, notícia urgente aqui no MG Record. Aconteceu no fim da tarde de hoje, por volta de 5h30, 6h, um acidente grave na BR-259, próximo à cidade de Resplendor. Você vê imagens recuperadas pela nossa produção desse acidente na região ali de Resplendor, na BR-259. Dá para identificar que esse veículo de cor branca, um carro de passeio do IMA, o Instituto Mineiro de Acropecuária. As informações que chegam para a gente é que uma pessoa morreu nesse acidente. Você confere aí muitos condutores, moradores ali da região, provavelmente ali desesperados, tentando ajudar, tentando tirar essa pessoa. Provavelmente eles não sabiam que a pessoa já havia entrado em óbito e eles tentando apagar o fogo com extintores. Lembrando que o quartel do Corpo de Bombeiros mais próximo fica em Governador Valadares e os motoristas tentando abrir a porta do veículo para retirar uma pessoa de dentro desse carro. As informações que chegam, olha só, caminhonete pegando fogo, caminhonete e um carro de passeio. Esse carro de cor branca que pertence ao Instituto Mineiro de Agropecuária. Esse acidente aconteceu no fim da tarde de hoje na BR-259. Lembrando que esse trecho é considerado perigoso porque nessa rodovia a maior parte do trecho é estreita, não tem acostamento e todo cuidado é pouco. Os motoristas precisam ter bastante cuidado ao trafegarem pela BR-259 ali na região de Conselheiro Pena, Goiabeira, Resplendor e Aimorés, antes da divisa do Estado de Minas Gerais com o Estado do Espírito Santo. Então, notícia urgente de um grave acidente que interditou a BR-259 nos dois sentidos próximo à cidade de Resplendor. Provavelmente um homem morreu nesse acidente. Amanhã no Balanço Geral com Nicomets Felício, as informações completas e atualizadas desse acidente.